E no quadro DNA, a hora da verdade de hoje, a gente vai conhecer a história do Rodolfo do Carmo. Ele foi casado com a mãe dessas crianças por 20 anos. Ele deixou três filhos. Infelizmente, o Rodolfo morreu em um acidente de trânsito no ano de 2020. Mas tinha um problema familiar, sabe o quê? Por falta de documentos, ele acabou não registrando o filho mais velho, que é o Jefferson, de 13 anos, e a caçulinha de 5, que é a Maria Cristal. Nesse período, ele teve um segundo filho, só que na época ele tinha os documentos, então ele registrou certinho. Em duas situações diferentes, ele perdeu os documentos, por isso que não registrou as crianças. Como ele morreu? A vida teve que seguir, as crianças tiveram que ir para a escola, até mesmo para receber um benefício social, precisam do registro do pai. E a tia está aqui, a Ângela, pedindo esse DNA para provar o que vocês já sabem, só que para a documentação, falar de boca não adianta, precisa da prova. Verdade, isso mesmo. Nós estamos aqui, a gente até já entrou na justiça, acerca de guarda e tudo, mas para provar que eles são o filho dele, precisa realmente desse DNA, que a gente não tem condições de estar fazendo, e nós necessitamos o nome do pai no registro, e só o DNA pode provar que eles são filhos, que nós já sabemos que são filhos dele. Eu tenho certeza que o pessoal de casa está perguntando, e por que é que na época ele não foi atrás desses documentos? Vocês sabem dizer o porquê? É porque é dificuldade financeira mesmo, na verdade, quando se perde um documento, é necessário pagar para poder fazer novamente, porque o primeiro documento é feito de graça, depois é necessário fazer, e com três filhos a dificuldade é complicada, né? É meio difícil fazer um documento com três filhos, né? Então a dificuldade foi realmente financeira. Ninguém imaginava que ia acontecer. Verdade. Dona Sueli, dúvida a senhora não tem? Não, não tenho dúvida nenhuma. Mas independente do resultado, nesse caso, no coração da senhora não vai mudar nada? Nada, nada. É neto do mesmo jeito, mas são netos verdadeiros. Verdadeiros mesmo. O que essas crianças representam para a senhora? Tudo, tudo. Lembra meu filho, eu até hoje não me conformei. E como o suposto pai já morreu, o laboratório Biocroma vai fazer o exame chamado reconstrução, ou seja, vai traçar o perfil genético das crianças com os dos supostos avós, os pais do Rodolfo, dona Sueli e o senhor divino do Carmo. O resultado desse DNA a gente vai saber agora, aí nos estúdios do Balanço Geral.